Se o amor não se acabou E você tem coração Vamos nos corresponder Já que temos tudo a ver Se errar é natural Nosso amor é imortal Podemos nos entender Não faz greve de amor Isso não dá pra curar Já que a gente se quer Vamos deixar de brigar Vem pro meu cobertor Nosso calor vai queimar Tudo que tem de nos separar Se o amor não se acabou Se o passado não passou Se a verdade nos sorrir Pra que vamos insistir Se meu erro tem perdão E você tem coração Vamos nos corresponder Já que temos tudo a ver Se errar é natural Nosso amor é imortal Tudo que tem de nos separar Tudo que tem de nos separar Já que temos tudo a ver Vamos nos잡inha